Fala galera, tudo na paz? Olha o que a gente tem aqui hoje, tá? GTI. O que a gente tem esse GTI aqui? Que a gente trouxe lá do Rio, aqui para Nova Friburgo, para a gente fazer o trabalho dos faróis. Vai deixar esse carro com a gente aqui na semana. E a gente vai fazer um trabalho de restauração dessas lentes, substituição do sistema de xenon para LED e tirar os craquelados da parte inteira e fazer também a limpeza interna desse projetor. Isso é um problema crônico, turma, dos faróis de xenon de fábrica. E para isso a gente tem a necessidade de abrir o farol para fazer essa limpeza. E é claro que a gente não podia deixar de pegar a potência do sistema original, como que está, e se a gente vai ter um ganho bom ou não. Esse carro a gente não conseguiu levar diretamente para a nossa loja lá em cima, porque a estrada está um pouquinho ruim. São 500 metros de estrada de chão que a gente tem do centro de Lumiar até a nossa loja. Mas em breve é só se solucionar. Mas esse carro especial só não pude levar ele para lá, porque ele está rebaixado. Então, rebaixado assim, não é legal a gente subir lá onde tem a loja nova não. Então, mas a gente tem a sede aqui na beira do asfalto. O cliente traz, deixa o carro aqui com a gente. Eu só retiro os faróis, levo para lá e faço o trabalho lá na loja. Beleza? Então, a gente vai pegar os parâmetros de iluminação, o carro vai ficar parado aqui no mesmo local. A gente vai retirar os faróis, fazer o trabalho lá, depois a gente volta e coloca o faróis aqui no carro. Faz aquele testezinho de rodagem aqui na pista aqui. E vamos embora. Vamos sentar o aço aqui e vamos ver as potências de luz. Até por isso que a gente deixou esse espaço aqui todo montado, organizado. A gente poder fazer as medições, os testes, deixar tudo no capricho para não ter nenhuma dor de cabeça. Receber qualquer tipo de carro para fazer os trabalhos. E aí, se você tem um GTI desse, está em outro estado, quer mandar o farol para a gente? A gente vai mostrar como que se solta esse farol. Você tira, desconecta, bota na caixinha, manda no nosso endereço, que a gente faz o trabalho e manda para vocês. Beleza? Ó, aqui a gente fica na beira da RJ 142. Show de bola. Tem um Honda aqui já aguardando a retirada que o carro está pronto. Foi o que a gente fez. Quatro projetores. Vai entrar no canal logo em breve o vídeo. Ficou um vídeo meio longo. Um vídeo ali de 50 minutos deu o vídeo daquele carro. É um projeto bem complexo com 4 bilés de laser, regulagem elétrica e muita coisa a mais. Mas chega de enrolação. Bora medir e testar as potências aqui do sistema original. Então, aproveitando, vamos ver aqui o cold start desse GTI. Faz aquela varredura dos faróis. Uma do outro, para cima e para baixo. Provavelmente a gente está falando de um farol Valleor. A gente vai descobrir ali na quente de abrir. Mas pela varredura ali, eu já consigo saber se ele é um Valleor. Ou se ele é um Rela. Porque o GTI saiu com dois tipos de farol. E saiu com Valleor ou Rela. De Xenon ali no caso. E tem um modelo mais básico que não é Xenon. Que sai geralmente com farol Valleor também. Vamos ver a potência dele. Deixa eu ligar agora só os faróis de Xenon. Capô aberto. Isso aqui é a potência. A gente faz as medições. Farol aqui na linha do nosso ranking. Para a gente poder testar. Pegar aqui também os parâmetros de luz original. A cara está iluminando na altura certinha. Só não está muito forte. Vai melhorar. Você pode ter certeza. Nosso Lux 5. A gente medir a potência. Vou colocar aqui na escala de X10. A escala que a gente mede a potência. Está aquecendo. Xenon quando ele vai aquecendo. Ele vai perdendo potência. Vai ficando mais fraco. Mas observa aí. 1910 Lux. Lado esquerdo. Lado direito. 1940 Lux. Escala de X10. Dá para a gente aferir direitinho. Vamos ver a luz alta. A luz alta geralmente é um pouco melhor. Tem que ser. Nesse carro só tem essa lâmpada que faz alta e baixa. A luz alta aqui. 6.000 Lux. Lado esquerdo. 7.390 Lux. Lado direito. Então o carro vai ficar imóvel. Até a gente fazer a instalação do sistema todo aqui. Essa mancha que o Xenon vai causando. Vai diminuir bastante. Até porque ali é uma mancha que vai causando através da temperatura. E esses craquelados. Que é o que mais incomoda o cliente. Esse monte de pontinho aqui na lente. Isso aqui a gente vai tentar tirar tudinho. E deixar zerado. Feito as marcações dos cortes. Agora a gente já pode começar a tirar o farol. Solta essa travessa aqui superior dos dois lados. Solta aqui o esguicho. Solta esse negocinho aqui que é do capu. Levantar o capu. A gente vai soltar um parafuso que tem aqui por baixo. Três parafusos ali na parte lateral aqui. Para soltar o parabá. Só afim de soltar o para-choque um pouquinho para fora. Solta a grade. Desencaixa ela. Esses dois parafusos desencaixam a grade. E aí a gente já consegue tirar o farol do lugar. Já aproveitando. Estamos passando a luz de curva aqui para a LED. Para ficar tudo branquinho depois de montar. Você está com o nosso LED. Já montadinho no lugar. Sem avaria-se também. Olha a potência dele lá. A original aqui. Olha o LED lá. No vídeo aparece meio que piscando. Mas pessoalmente não está. É por causa da rede PWM do carro. Mas fica legal. Ali não pisca não, tá galera? Porque o sinal PWM ele dá essa impressão. Olha, retiramos os faróis do carro já. Agora eu vou fazer o trabalho neles. Depois eu volto aqui para instalar. Galera, vamos começar aqui desmontando aqui os módulos do farol. Vamos tirar todos esses reatores. Tampas. Lâmpadas. Deixar ele pelado. E poder fazer uma abertura perfeita. Deixar ele cru, né? Deixar só o farol puro. Não danificar nenhum tipo de componente ali na hora de fazer a abertura do farol. Aqui a gente vai elevar essa temperatura aqui. Essa carcaça é uma temperatura bem alta. Então, quanto mais limpo o farol sem nenhum componente, melhor. Não que esses módulos não possam chegar a temperaturas elevadas. Eles podem. Mas é bom evitar, né? Está funcionando. Está tudo trabalhando direitinho. Não é bom estragar. Então, a gente tira aqui todos os componentes. Bem rápido para não enrolar o vídeo também, né? E se você quiser aprender um pouquinho, a gente tem o nosso Close Friends lá no Instagram. Temos um curso aí de retrofit avançado também. Você pode estar assinando aí o nosso curso de retrofit avançado. Tanto no Hotmart, quanto no nosso Instagram. Beleza, turma? Então, você fica ligado aí. Vamos tirar também isso aqui. Para não queimar nossa mão aqui na hora de abrir, né? Como eu falei, a temperatura aqui vai ficar alta. Ó, tirar a lâmpada de xenão. O xenão dele aqui não vai utilizar mais. Esse aqui não vai usar mais. A gente vai guardar, inclusive, para se o futuro dono quiser voltar o sistema. O cabinho aqui do xenão vai ficar só aqui para dentro, escondidinho. E é isso aí. Bora botar ele aquecer, então. Nosso forninho. Já está bem quente lá. E vamos fazer a abertura dele. Forninho aqui, ó. Desenvolvido por mim. Desenvolvido aqui por nós mesmo. 112 graus nesse momento. Bora começar a abrir ele. Farol desmontado já. Carcaça aqui limpinha. A lente agora que deu para mostrar legal, ó. Contra o sol aqui, ó. Olha. O solzão está entrando bonito aqui na nossa janela. Olha lá. E dá para a gente ver aqui os detalhes da lente. manhã, ó. A lã vai entrar de lixa nelas aqui. Tirar todos os detalhes. Fazer a limpeza interna. A gente mostra para vocês que hoje deu uma tempestade aqui. Acabou a luz. E já era, né, galera. Aí fica difícil trabalhar sem luz. Não dá para a gente fazer mais nada. Olha aí. Então. A gente mostra o processo aí para vocês. E aí, Toma. Será que vale a pena hoje substituir o xenão para LED, ó. Finalzinho de tarde, olha lá. Solta esse ponto lá atrás. A luz já voltou. E aqui eu já estou em teste. Com LED, ó. No lugar do xenão. Olha aí. O lado já está montadinho. Falta só terminar aqui. De fazer o encaixe da lente. Mas para isso. A lente vai para o processo de lixamento agora. Para depois só passar o selante. E vedar o farol. Para o lado de cá. Vamos começar a montar ele agora. Fazer a limpeza dos projetores, né. Para deixar os projetores no capricho. Por causa do projetor. De um lado a gente já limpou. Deixa eu achar ele aqui. Acho que está na caixinha aqui. Que eu botei ele guardado. Aqui, ó. Projetor sujo. Queria mostrar para vocês a diferença. Um projetor opaco para um limpo. Olha ali. Né. Está opaco. E esse aqui usa o sistema de xenão, né. Vou tentar ligar aqui o xenão para vocês verem. Uma coisa bem legal a se dizer. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu desligar aqui o meu interruptorzinho. O sistema de xenão aqui, ó. Está ligado diretamente na minha fonte. E vamos ver o start do xenão. Olha. Vamos ligar aqui o interruptor. Quase 9 amperes de start. Parte de ligar ele. Esperar ele aqui aquecer. Olha lá. Aí ele vai aquecendo e vai perdendo potência. Sem falar na falha que ele está bem aqui no meio. Pequena falha ali no meio. Então. Agora eu vou ligar. Vou desligar ele. Eu desligo essa tomadinha. Estabilizou em. 3 amperes. Desligar ele. E vou ligar aqui o LED. Deixa eu encaixar o plug aqui. Encaixei. 4 amperes. De start. Estabilizado. Olha. A potência dele. Posso tirar o brilho. Dá para ver ele bem concentrado ali no meio. Bem forte. E vamos ligar agora o xenão em conjunto. Minha fonte chega a dar uma baqueada. Porque ela é feita para trabalhar ali. Exatamente no máximo em 10 amperes de consumo. Agora o xenão vai estabilizando. Ela vai estabilizar também. Vamos ver. Isso. Estabilizou a minha fonte. Olha. Aqui dá para ver bem a diferença. Do LED. Puxa não. Dá para ver aqui. O LED sobressai legal. Olha. Olha o hotspot do LED em cima. E do xenão aqui embaixo. Olha. Isso aí. Você dá para ver aqui. O LED vai ser mais top. Vocês vão ver depois. Isso aqui fazendo o teste lá. Onde a gente iniciou o vídeo. Para comparar ali. Em questão de luxinho. Essas coisas assim. E esse aqui ainda está enfraquecendo. Conforme vai esquentando. Ele vai ficando bem mais fraco. Olha. Olha. Será que vai ficar nova? De novo. Olha. Isso é o processo de lixamento. Chegar para a sua lente. O teu Golf. Toda craquelada. É o trabalho. O farol do Golf aqui. Já no capricho. Prontinho para passar. O nosso polímero aqui na lente. Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Como é que vai ficar. Nosso forno está aquecendo. Olha. Diego aqui. Do churrasquinho. Manda um abraço para a galera do YouTube. Valeu galera. Como é que fala? Fala para se inscrever no canal. Isso aí. Olha. Isso aí. Junta o canal a crescer. E aqui. Saindo aqui. Um pãozinho. Na chapa. Na chapa de madeira ali. É galera. Bora. Bora. Vamos que vamos. Olha. Está soltando vapor aí já? Está soltando vapor. Já está no esquema para mecanizar. Vou mostrar aqui uma prévia para vocês. Depois a gente mostra os detalhes. Ainda não está vaporizando ainda não. Olha lá. Esperar. Pãozinho fresco. Aqui tem um pouquinho de graxa. Saúde. Queijinho derretido. Agora é só tomar aqui café esperto. E aí caneca. Está no fogo já? Agora está pegando fogo. Passa aí. Vamos ver. Olha aí. Toma. Isso aqui que é a mágica. Vou fazer esse lado. Depois eu mostro o outro lado para vocês. Olha só a tono. O resultado do farol. Você está louco. Olha aí. O outro lado aqui já está em desenvolvimento. Como é que está ficando. Já começa ali a fazer a aplicação na ponta. E aí já vai vendo o resultado. Mas é isso aí. Olha. Coisa linda. Cadê os craquelados? Galera. Vocês não tem noção de como que ficou o trabalho ali dos faróis desse Golf. De longe aqui já dá para ver. Mas vai olhando aí de pertinho. No detalhe. No reflexo ali das luzes. E olha a qualidade do acabamento. Olha aqui. 100% transparente. Como se os faróis fossem zeros. Muito bom. Cada vez mais a gente está aprimorando ali os detalhes do trabalho. O Alan também está cada vez pegando aí mais as mães do lixamento. Porque o que define de fato aí a qualidade que vai ficar a lente é a parte do lixamento. E esse aqui ficou incrível. Tá galera? Olha. Perfeito. Tem teu Golf aí. Tem teu Jetta. Quer recuperar o farol? Manda para a gente aí que a gente faz esse trabalho. Bom, se não bastasse um GTI. Que já está guardado aqui esperando os faróis estarem prontos. Chegou mais um galera. Esse aqui está com problema intermitente. O que seria o problema dele? Hora ele liga o DRL e hora não liga. Estou desconfiado do próprio LED do DRL desse carro. Já pegamos casos similares a esse. Então ó. Esse aqui vai embora agora essa semana. Dia 4. Um GTI também. Então se tu tem um GTI aí com problema nos faróis. Só chamar a gente aqui ó. Nosso zap. Tá? Tá bem aí ó. Para que a gente finalizar esse farol. Vocês vão ver aí a potência que ele já ficou né. E esse aqui a gente já vai desmontar o lado de lá. Para tirar o farol. E ver o possível problema daquele farol lá. Tchau. 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 Ó, só pra vocês entenderem Aqui a gente tem uma lente de Amarok restaurada Também Mas o brilho O brilho com PPF é muito maior Olha Você tá doido Farol prontinho, montado Agora é só a gente colocar no carro Vamos fazer a instalação dele aqui Instalação básica, tá galera Só plugar, não precisa fazer mais nada Olha só, turma Como que ficou o farol Depois de instalado Já montadinho no lugar, tudo certinho Dá uma olhada aí nos detalhes, tá Ó Zerado, zerado, zerado A vedação, ó Como é que fica Padrãozinho Tudo no capricho mesmo Agora vamos ver a iluminação, né E ver e ligar também Vamos ver como é que ficou Vamos ligar aqui pra ver Ó, como se não bastasse um Aqui tem dois, ó Dois GTI Ó, deixa eu ligar aqui a lanterna Primeiro pra vocês verem Luzinho ligado Cadê aqueles craquelados Saiu tudo, né, turma Zero craquelado agora na lente Vamos ligar aqui o farol O farol tem que ligar aqui a chave Olha a potência do farol Outra coisa, né Cadê aquelas trincas que tem na lente, ó Nenhuma, né Ó Zerado De trincas Ó Aqui ainda tem uma manchinha do PPF Que ainda tá curando Ele demora uns dois dias pra curar E sair essas pequenas manchinhas que vão ficando Já expliquei a situação Quando a gente acaba de colocar Isso filme no carro A lente do projetor agora lá, ó Limpinha, tudo limpinho lá dentro No capricho Luz alta e luz baixa Extremamente mais forte Ó O flash aqui, ó Instantâneo de forte, né O que vocês querem ver Deve ser a potência, né Pra ver quanto que passou a gerar No momento eu não tô me recordando Quanto que ele tava gerando de luz Mas, ó Agora a gente tem 16.600 lux no baixo Vamos ver a luz alta E na luz alta 16.700 lux na luz alta Sem falar no campo de visão aqui, ó Que ele tá meio mais forte Isso tudo após a revitalização do farol, né Então teve um ganho muito bom Agora vamos esperar o cliente vir buscar ele E mete marcha Bora pro próximo aqui, ó Esse aqui é outro GTI Quase irmão gêmeo aqui, né Ó Dois GTI Esse aqui Tá com problema no DRL Do lado de cá Esse DRL aqui tá com mau contato A hora acende, a hora não acende Vocês viram ali um pedaço do vídeo Mas vai ter um vídeo só sobre esse carro aqui Se der na oportunidade A gente vai dar uma voltinha com o cliente aqui Pra ver como que ficou o farol E ver a reação do cliente aqui Depois desse farol próprio Então, galera Espero que vocês tenham curtido mais esse trabalho desse Golf Tem um farol de GTI Quer tirar ele? Manda pra gente Retirada dele é bem simples Solta aqui os parafusinhos aqui do lado Quatro parafusinhos aqui Um parafuso que segura o farol aqui Um Torx T30 Solta a grade Puxa ela pra cima Solta aqui um parafuso aqui Outro atrás lá Outros três aqui em cima Solta aquela partezinha de cima ali O farol sai Bota na caixinha Embala Manda pra gente Bota um seguro aí De 10 pau aí no correio Manda pra nós aí E a gente faz esse mesmo trabalho Que a gente fez aqui De restauração dos farolhos Nosso zap tá aqui Só tirar um print da tela aí Chama nós Se quiser Clica na descrição do vídeo Você vai ter acesso também Ao link direto Que cai no nosso whatsapp Fechou tu Quiser também fazer upgrade Trocar de projetor Botar um bilé Um bilé de luz A gente faz também Agora esse aqui Já cumpre o papel Já vai iluminar bem Luz de curva lá De led da Osran Também já instalado Sistema Funciona tudo perfeito Esqueci de mostrar pra vocês Mas vamos lá Já tá em tempo Botar aqui ó As varreduras dos faróis Continuam fazendo tudo certinho Pra baixo Pra cima Pra um lado Pra outra Luz alta Luz de curva Aqui ó Toda a zona Acende aqui pro lado Acende pro outro lado Lá também Na câmera aparece Piscando aqui Mas pessoalmente Ela não pisca não Tá galera Vai apagando gradualmente E é isso ó A iluminação aqui Vai ficar outra coisa Tendo oportunidade De a gente fazer um teste Ali na estrada De rodagem A gente já mostra pra vocês Mas é nóis Se inscreve no canal Deixa teu like Comenta aí embaixo O que você achou E bora ó Bora pra aquele outro GTI Ali agora Outro vídeo Vamos descobrir ali ó Esse aqui Esse aqui tá com aquele famoso Stage né Escape Aquele lá Todo original Original Stage É Bora Bora pros projetos Tchau Tchau Amém. 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 Amém.